e como ganhar muitos robux de graça no roblox isso mesmo que você ouviu galera simplesmente neste vídeo aqui eu quero te mostrar como ganhar muitos robux de graça no roblox e como vocês podem ver galera eu tô no mapa diferenciado é um mapa muito legal galera que a gente vai ter que meio que pular neste neste local aqui galera e tentar ir passando as fases e como é que vocês vão fazer para ganhar muitos robux no roblox simplesmente galera vocês vão ter que contar quantas vezes eu caí nesse mapa fechou então simplesmente vocês vão contar quantas vezes eu morri no caso nessa nesse mapa aqui e as primeiras pessoas as primeiras cinco pessoas que me mandarem quantas vezes eu caí lá no instagram vão ganhar sem robux beleza então você pode dizer cara você pode ser ou a primeira pessoa pessoa ou a quinta pessoa me mandar lá no instagram que você vai ganhar sem robux fechou e lembrando também que eu vou ter uma surpresa neste vídeo aqui para quem quer ganhar mais de 100 robux no roblox né então além de você ganhar além de você concorrer assim robux neste vídeo aqui você ainda vai ter uma surpresa para você que quer ganhar mais de 100 robux fechou então bora lá bom galera eu vou começar aqui ó vou pular aqui lembrando que vocês têm que contar quantas vezes eu morri né galera então vocês têm que prestar atenção no vídeo inteiro para você saber realmente quantas vezes eu caí galera eu gostei bastante desse mapa aqui então resolvi gravar nele galera porque é um desafio bem difícil ai meu Deus aí ó como vocês podem ver muito difícil galera é muito difícil mesmo mas até que o gd tá indo bem ai nossa perdi galera perdi uma vez já galera como vocês podem ver perdi uma vez mas bora bora para a segunda tentativa né porque aqui a gente é brasileiro e o brasileiro não desiste nunca né galera então eita perdi mais uma vez fazer o que né fazer o que bom espero que vocês já estejam contando quantas vezes eu caí porque porque se você eita mesmo se você não estiver contando você não vai ganhar esse sem robux lembrando que apenas as cinco primeiras eita meu Deus do céu é apenas as cinco primeiras pessoas que vão ganhar sem robux lembrando que você tem que ser inscrito no canal então já se inscreve aí deixa o like não nesse vídeo fechou é ativa o sininho para você receber todas as notificações no canal dele e bora para mais uma tentativa galera até até agora a gente tá indo bem deixa eu ver se a gente consegue atravessar ai meu Deus quase galera quase que a gente consegue passar essa parte cara quase que a gente consegue vamos tentar mais uma vez né vamos concentrar jerezinho boa ai meu Deus do céu cara isso é muito difícil sério muito difícil mesmo vamos tentar mais uma vai vai já dei de frente de novo o meu Deus do céu galera olha onde o povo já tá aqui já tá aqui embaixo e eu não posso cara não cheguei nem perto falta 50 segundos para trocar o mapa vamos tentar passar será que a gente consegue galera vai vamos dar nosso melhor aqui né deixa eu concentrar cara esse mapa que eu achei muito legal muito divertido mesmo porque galera simplesmente é uma a não é um mapa que dá para gente ficar horas e horas jogando que a gente não vai enjoar sério eu gostei bastante recomendo vocês jogarem caso vocês não tenham nenhum jogo para jogar ou estejam enjoados do book game né galera então é um mapa bem divertido mesmo né a meu Deus do céu bom lembrando continua contando aí ó eu não sei quantas vezes eu caí mas eu vou rever o vídeo inteiro para saber tá bom galera então eu vou saber quantas vezes eu caí se você ah eu vou saber se você errou ou não lembrando que você tem que mandar a resposta certa lá no instagram porque se você errar você vai perder né galera você vai perder então conta bem direitinho aí ó para você ser o ganhador meu Deus eu já caí muitas vezes em que isso cara eu tô muito ruim nesse mapa sério vamos tentar passar agora aí passa 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 não eu achei que era tinha que passar pelo vermelho meu Deus cara vamos vamos tentar passar de novo vamos GD beleza a gente vem aqui passa aqui passa aqui no cantinho aí nossa agora já era galera agora já era a não perdi mais uma vez cara cara isso aqui é muito difícil sério muito difícil reiniciou o tempo e não trocou o mapa então provavelmente não vai trocar o mapa mais ah não eu fui no vermelho de novo cara tá muito difícil isso aqui cara eu até me perdi quantas vezes eu caí né você você deve estar contando né então continua contando aí porque depois que eu for editar esse vídeo eu vou contar quantas vezes eu caí e simplesmente eu vou saber e você se você errar né você não vai ganhar fechou então bora lá bora para mais uma tentativa pera GD pera pera boa 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 aí o problema é que eu tô ficando muito longe dessa outra passagem aqui galera aí eu tô perdendo todas as vezes olha isso perdi mais uma vez vou tentar mais uma vai bora eu tenho que mais pro meio não sei ah se eu vamos largar o w e a gente para deixa eu ver aqui vai para frente ai meu Deus do céu eu não aguento mais perder galera sério eu não aguento mais perder mas vamos tentar de novo vamos tentar de novo pera pera boa ah não perdi mais uma vez não é possível cara não é possível você já deve estar enjoado de conta quantas vezes eu perdi né perdi mais uma vez ai ai tem cinco minutos de mapa vamos tentar as últimas vezes aqui galera se a gente não conseguir passar a gente encerra o desafio de hoje fechou então bora lá ó até que agora eu fui me sair bem pera passa ah não cara realmente eu não sei como o cara tá indo tão longe assim sério eu não faço a mínima idéia de como o cara vai tão longe assim porque eu não consigo passar nem da metade pera pera agora a gente vai se dar bem agora a gente vai se dar bem pera aí ah perdi mais uma vez cara eu nem sei quantas vezes eu já caí porque eu já caí já perdi muitas vezes e se você tiver contando bem certinho fica tranquilo aí que já vai acabar o desafio tá bom vai acabar o desafio e você vai me mandar quantas vezes eu perdi lá no instagram fechou então bora lá vamos para as minhas últimas tentativas vou tentar mais duas vezes que a gente não conseguiu vou desistir por aqui a gente continua em um próximo vídeo fechou bora lá tô até que indo bem agora pera vou jogar para cá para a não vai agora vai ser a última vez se a gente não conseguir passar vocês já vão mandar quantas vezes eu caí lá no está é é você já vou mandar quantas vezes eu caí lá no instagram galera simplesmente se você contou quantas vezes eu caí quantas vezes eu perdi neste jogo você vai me mandar lá no instagram porque se você for um das cinco primeiras galera você vai ganhar 100 robux de graça e a surpresa para quem quer ganhar mais de 100 robux nesse vídeo é que vai ter um link aí na descrição e esse link é de um sorteio de 400 robux rolando lá no instagram para você o que você vai fazer para participar galera você vai clicar neste botãozinho e vai se inscrever aqui no canal vai se inscrever lá no canal do magal também porque o magal é o dono do sorteio beleza se inscreva nos dois canais aqui no gd place e no canal do magal 2.3 aí no youtube também e você vai seguir a gente lá no instagram e leia a descrição da imagem para você saber o que realmente você vai ter que fazer para participar desse sorteio fechou mas é isso é muito fácil simples e rápido e cara eu recomendo demais vocês participarem desse sorteio para concorrer a 400 robux bom se você sabe quantas vezes eu cair você vai mandar lá no instagram porque você vai ganhar 100 robux de graça do gd e é isso galera eu vou ficando por aqui se você gostou desse desafio ou se eu te ajudei de alguma forma se inscreva no canal aí fechou então já se inscreve aí deixa o like vamos roma 10 mil inscritos se você comentar hashtag gd10k aí nos comentários você vai concorrer a 10 mil robux beleza então comenta aí hashtag gd10k que você vai concorrer a 10 mil robux não vai ser agora tá eu só tô juntando os robux para vocês mas vocês vão concorrer a esses 10 mil robux e comenta aí a hashtag gd10k fechou mas é isso galera eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí